O que é o Fábio? O que é o Fábio? O Daniel com a Sofia tem uma ex-relação, mas que ainda há ali um sentimento, mas o Daniel não deixa de falar comigo, de abafar, de conviver comigo. O Leandro é uma pessoa que eu acho que está a jogar, não sei se é desespero, se é tática, mas é uma coisa muito óbvia, que é... Tum, 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 tum. Mas agora eu... E tu o que é que achas da Carolina Rodiz? Não, foi o que eu disse logo no princípio. É uma miúda que tu... Eu gosto do ar dela, gosto da maneira dela estar. É uma miúda muito carinhosa. É uma miúda que eu sinto também que precisa de carinho. Não sei como explicar, mas é uma miúda que tem algo. Eu tenho que me gostar aqui. Eu quero que eu goste aqui. Eu quero que eu goste aqui. Foi um prazer Claro que fiquei ainda mais satisfeita De o ter escolhido E acho que foi tudo perfeito E adorei falar com ela só Fora de tudo e de todos Acho que foi muito bom para mim E adorei